Os 5 benefícios do rabanete para o cabelo, os benefícios do rabanete para a saúde são variados. Pois o rabanete possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, comer rabanete diariamente melhora a saúde em grande medida pois o rabanete é rico em vitaminas, ácido fólico e antociaminas. Os benefícios do rabanete são inúmeros, então agora confira os 5 benefícios do rabanete para o cabelo. Benefícios do rabanete para combater a queda de cabelo. Acredita-se que o consumo regular de rabanete vai ajudar a combater problemas de queda de cabelo. Na verdade, o suco de rabanete, quando aplicado topicamente, acredita-se a estimular o crescimento do cabelo. O rabanete fortalece raízes partindo de dentro e impede a perda dos fios. Benefícios do rabanete para o couro cabeludo. O conteúdo de água no rabanete mantém o corpo bem hidratado e tem efeitos refrescantes no organismo. Consumo regular de rabanete faz das raízes mais fortes e couro cabeludo mais saudável. Benefícios do rabanete para tratar a caspa. Rabanete também podem combater problemas de caspa. Certificar-se de incluir bastante rabanete na diária, quer sob a forma de saladas ou pratos principais. Esfregar o couro cabeludo com suco de rabanete e cobrir com a ajuda de uma toalha. Após uma hora, lavar bem. Benefícios do rabanete para o cabelo saudável. Ferro, encontrado em rabanete, é essencial para manter o cabelo saudável, assim o rabanete ajuda a melhorar a textura geral e a saúde dos fios. Obrigado. Obrigado.